E aí gente, beleza? No vídeo de hoje eu vou falar a missão IT do Itaú, a missão IT da ITmania aqui do aplicativo do Banco IT. Pra quem não conhece o Banco IT, é o Banco Digital do Itaú, então ele é o Banco Digital sem burocracias, mas com a confiança de ser um banco do Itaú. Então você pode ter acesso a diversos benefícios, que tem um vídeo aqui no canal que a gente fala sobre os cartões IT, cartão de crédito, cartão da conta, como você pode ter as vantagens e benefícios do IT, como você pode fazer a sua conta. Então se você quer entrar no IT e receber toda semana dinheiro de graça, fazendo coisas básicas, assiste o vídeo aqui do canal que a gente fala como você pode fazer a conta IT e explica um pouco melhor de como funciona esse banco. E pra quem não sabe o que é a ITmania, que é o que eu vou falar nesse vídeo, aqui são as missões ITs, que toda semana eles disponibilizam como forma de você ganhar dinheiro fazendo coisas básicas no aplicativo. Então pagando uma conta, transferindo um dinheiro, fazendo um Pix, cadastrando alguma coisa, que você ganha dinheiro por fazer essas coisas básicas. E toda semana aqui no canal eu explico como fazer a missão IT, qual é a missão IT da semana, pra toda semana vocês estarem ganhando a recompensa e ganhando dinheiro toda semana aqui pelo banco IT. Então vamos lá pro vídeo de hoje, mas antes de continuar eu queria falar que se você quer testar todas as missões ITs e a cupom de desconto entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Antes de falar cupom de desconto, promoção, formas de ganhar dinheiro, formas de economizar dinheiro, tem cupom de desconto de diversas lojas da internet, como Shopping, AliExpress, Ponto Frio, Casa Bahia, e também de aplicativos de delivery, como MyFood, Berits, Rappi. Então se você quer testar diversos cupons de desconto na palma da sua mão, diversas promoções, e ter acesso também à missão IT, em primeira mão no seu celular, entre no nosso grupo do Telegram, que vai estar aqui na descrição do vídeo. Caso você não assiste o Telegram, não tem problema, entre no grupo do WhatsApp, que também vai estar aqui na descrição do vídeo. Então entre aí nos dois grupos pra você não perder nada. Então vamos lá, primeiro eu vou falar a missão IT, qual que ela é, e depois eu vou falar o passo a passo pra realizar a missão IT no aplicativo do IT. E pra quem tá vendo o vídeo pela primeira vez, eu também vou ensinar a acessar a missão IT no próprio aplicativo, os benefícios, tudo passa lá no aplicativo do IT. Então deixa tudo detalhado pra vocês, não vai ter erro, pra todo mundo conseguir realizar da melhor forma possível. Apresento aqui no site qual a missão, depois mostro o passo a passo pra realizar a missão IT da semana. Então vamos lá, vamos então pra missão IT dessa semana. E a missão IT é muito simples, vou mostrar lá no aplicativo pra vocês, como que vocês podem aproveitar da missão IT dessa semana. Mas não tipo aplicativo, que era pra vocês se inscreverem no canal, ativerem as notificações e darem like nesse vídeo. Pra quem não sabe o que não fala, cupom de desconto, promoção, formas de ganhar e de economizar dinheiro. Se você gosta da compra da internet, eu quero aprender um pouco mais sobre isso, se inscreve aqui no canal pra não perder nada. Também comenta aí qualquer dúvida que tem relação a esse vídeo ou qualquer outro vídeo do canal. Também fala de quais lojas, aplicativos ou produtos. Escreva que a gente traga vídeo de cupom de desconto, de tutorial pra vocês ganharem e economizarem dinheiro. Não se esqueça aqui no canal, além dos vídeos da IT Mania, que a gente está toda semana, também tem como você pode fazer a sua conta IT, benefícios do IT, cartão IT, como ganhar 10 reais por amigo que você indica no IT. Então pra aproveitar de tudo isso, é só ver os vídeos aqui do canal, se inscreve e ativa as notificações pra não perder nunca quando a gente solta vídeo da missão IT da semana. Agora que eu já falei isso pra vocês, vamos lá pro aplicativo do IT, que eu estava falando qual a missão IT da semana, como você pode acessar ela, como acessar o benefício da IT Mania e como você pode realizar a missão dessa semana. Tô aqui no aplicativo do IT então, e como vocês podem ver é muito simples pra estar acessando. Vai vir aqui acessar benefícios, se é a sua primeira vez você não tem problema, mostrar o passo a passo. Aqui tem os benefícios com parceiros, por utilizar do Banco IT você consegue desconto em várias lojas, mas pra essa IT Mania você vem aqui em benefícios IT, acessar IT Mania, e aqui vai estar as missões do mês. Você vem na missão atual, que é a missão do 11 do 4 ao 17 do 4, clicar em ver detalhes, e vai estar pressionando o objetivo que é, pague 3 cobranças de no mínimo 20 reais cada, para pessoas diferentes via agenda de contatos. Não pode ser então via Pix ou Link, tem que ser via agenda de contatos, e eu vou estar mostrando pra vocês como você pode estar enviando pela agenda de contatos. Se você precisa enviar um dinheiro pra alguém, ou quer pagar algum amigo, ou quer fazer alguma coisa, alguma transação, faça pelo Banco IT de no mínimo 20 reais pra três pessoas diferentes, que você vai poder estar ganhando 5 reais direto na sua conta. Vamos lá então acessar aqui, pra poder realizar o passo a passo, realizar essa missão. Pra isso eu vou voltar lá na página inicial, tô aqui na página inicial, e pra poder estar realizando a missão, você vem aqui nos atalhos, tem Pix, Pagar e Transferir, Open Finance, Colocar Dinheiro, Receber e Cobrar, Cartão da Conta, Recarga do Celular, Gerenciar Cartões, Saque Digital, Cartão de Crédito Twitch, Empréstimos e Renegociar. Você vai voltar aqui, pra onde tá a opção, Pagar e Transferir. Vai clicar aqui, porque você precisa pagar as três cobranças de no mínimo 20 reais, e aí vai estar aparecendo a opção aqui, Pagar via QR Code, Pagar Conta. Mas você vai pagar pela agenda de contatos. Caso você não tenha nenhum contato IT, você pode estar liberando essas suas contatos, e também adicionando contato. Então se você pagar algum amigo, e eu tenho o Pix dele de celular, eu vou adicionar aqui na minha agenda de contatos, colocar a chave dele, ou se o Pix for e-mail, CPF, chave aleatória, agência de conta, enfim. Depende de qual a chave dele, você vai adicionar aos seus contatos. Depois que você adicionar, você vai selecionar este contato, pra poder estar pagando, e aí você pode fazer isso com três pessoas, pra estar fazendo três pagamentos, de no mínimo 20 reais cada. E com isso você recebe a recompensa aqui do Banco IT. Muito simples, então, passo a passo pra poder aproveitar. E aí é só isso, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários, a gente vai atrás pra ajudar vocês. Lembre-se de ativar as notificações, pra sempre que tiver missão IT, a gente vai já ajudando vocês com o passo a passo, tanto pra acessar, quanto pra realizar a missão específica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado, e até o próximo vídeo.